A gente vê com esse projeto aqui, o PL 444 de 2021, um grande absurdo, um grande absurdo que as senhoras vereadoras, os senhores vereadores vão analisar aqui. É uma vergonha, é uma vergonha completa. A gente, quem for votar a favor desse projeto aqui, tem que ter consciência do que está fazendo. Porque o projeto, primeiro que me parece, o prefeito Ricardo Nunes esteve em Brasília com o Bolsonaro e parece que já se aliou ao Bolsonaro. Parece que já se aliou ao Bolsonaro, porque aqui está a antecipação da reforma administrativa que acaba com o concurso público no Brasil. O prefeito Ricardo Nunes está sendo mais maldoso do que o próprio Bolsonaro. Olha só, uma reunião só foi suficiente para o prefeito Ricardo Nunes vir com esse projeto de lei. E o projeto de lei trata aqui de uma emergência. Emergência, que emergência? É só dar uma lida. Como é que o vereador aqui, o vereador vai votar a favor? O projeto só vale a partir de 2022, gente. Por que emergência agora? Por que urgência da votação desse projeto agora? Não é possível. Não é possível a gente votar no meio da pandemia, quando a gente precisava estar falando do auxílio emergencial aqui nessa casa, que vai votar um projeto que vai valer para o ano de 2022, gente. A boiada passando solta aqui na Câmara Municipal. A boiada está passando solta na Câmara Municipal. Não é possível que a gente tenha que fazer esse enfrentamento, que mostrar isso. O projeto, ele cria os cargos comissionados aqui na Secretaria Municipal de Educação. Nós já temos lá, o prefeito já tem os cargos políticos, os cargos de confiança, nas 13 diretorias regionais de ensino, ele já pode nomear uma pessoa para esses cargos. Os cargos de gestão do CEL, ele já pode nomear as pessoas de confiança, da sua confiança, do secretário e do prefeito. Mas essas pessoas, todas elas, elas são do quadro dos profissionais da educação. E tem que ser assim, tem que ser. Nós temos 82 mil servidores públicos na área da educação. Não é possível que o prefeito e o secretário não tenham pessoas. E tem muita gente qualificada, mas muita gente mesmo qualificada, que pode exercer esses cargos. Nunca se viu aqui na Prefeitura de São Paulo a criação de cargos e comissão dentro do próprio, do quadro das carreiras, do QPE. O quadro dos profissionais da educação, regido pela Lei 14.660, do Estado de São Paulo, estão criando cargos e comissão ali dentro. E para que criar esses cargos e comissão ali dentro? Porque o prefeito Ricardo Nunes, o secretário Fernando Padula, eles querem trazer pessoas da sua inteira confiança. Talvez, eu tenho, eu acompanhei, muitos acompanharam na imprensa, a máfia da merenda que ocorreu lá na Assembleia Legislativa, no governo do Estado. Talvez, como os jornais diziam isso, na época, o secretário municipal de educação, ele era o homem de confiança da Secretaria da Educação. Talvez eles queiram trazer essas pessoas aqui para a Secretaria Municipal de Educação. É isso que está sendo colocado. Sem concurso, sem formação alguma, de livre provimento, para o prefeito poder nomear quem ele quiser, com a qualificação que ele quiser. E eu duvido, e a gente vai fiscalizar isso, que não serão os amigos do secretário municipal de educação, que estavam envolvidos lá, daquela época, não sei como está esse processo, mas a imprensa noticiou muitas vezes que o secretário municipal, Fernando Padula, ele era o homem de confiança que regulava lá a máfia das merendas do Estado de São Paulo. E podem essas pessoas estarem aqui. Então, para ocupar esses cargos, e nós temos concursos públicos abertos, pessoas precisando serem nomeadas, cargos de AGGPP, que é agente analista de gestão governamental de políticas públicas. Nós temos 144 pessoas concursadas, aprovadas aqui no concurso público, que podem participar de todas as secretarias para ocuparem esses cargos. E a prefeitura não nomeia. E há, inclusive, o inquérito administrativo no MP, para que a prefeitura pare de contratar as pessoas sem concurso público e comece a nomear as pessoas aprovadas no concurso público. Então, o que está em... Tempo encerrado, vereador. Só concluindo, presidente. O que está em jogo aqui, o que está em discussão aqui, é uma antecipação da reforma administrativa do governo federal. Por favor, suspenda o tempo da sessão, por favor. Obrigado, presidente.